Como faz pra conseguir 650 até dia 10? 650 por que? Reais? Cara, tu vai pegar 100 reais, tá ligado? E aí tu vai no mercado. Com esses 100 reais, tu vai começar a fazer marmita. Vendendo esses 100 reais de marmita, tu vai conseguir, vendendo a cada marmita, 20 reais. Tu vai conseguir 250 reais. Tu vai reinvestir esses 250. E aí, tu vai... Copa e pasta do Hatch, moleque. Sério, muito bom esse bagulho de marmita, mano. Mentira do tráfico. 1 kg de feijão preto, 7 reais. 1 kg de arroz, 10 contos. 1.5 doze de banana, 6 reais. 3 bandejas de couve, 12 contos. 1 cabeça de alho, 2 cebolas, 1 pouco de azeite e óleo. 18 marmitas de 500 gramas com mais ou menos 35 pila. 18 marmitas de 500 gramas com 35 reais. Com 35 você faz 216. Com 216 você fez 216. Com 350 você faz 2.1k. Com 700 você faz 4.3. Com 1.5 você faz 10k. Moleque, tem noção de que é muito dinheiro isso? Tipo, caralho, hacker de dinheiro infinito. Porra, moleque. Não é rico quem não quer. Bota fé. Tá, mas quem vai entregar todas essas marmitas? Irmão, se a montanha não vem até Maomé, Maomé vai até a montanha. Você tem que craftar as marmitas e também fazer o delivery. Pro cara que crafta a marmita, se eu falar o contrário, é isso. Tem que ter uma moto. Cara, mas aí é uma questão de uma semana vendendo marmita que tu compra uma moto já. É só querer, tá ligado? Sei lá, mano. Assim, você pode, tá ligado? Me apresentar um problema ou uma solução. Você tá me apresentando uma solução, tá ligado? Digo. Caralho, hoje tá difícil, hein, mano? É... Quem é o quarto duelista que tá fora de campo? É o GP, velho. Toda vez que eu vou pra minha namorada, tem uma mulher que vende marmita por 10 pila num carro e é melhor do que encochar a mãe no tanque a marmita. Cara, isso aí tu tá implicando que encochar a mãe no tanque é bom? Que... Que... Que é, mano? Cara, sério, que papo... Ei, cara, ei. Que confusão é essa aqui, cara? O cara tomou... Mano, o cara tomou timeout por ser patriota, velho. Sério, aonde a Twitch vai parar, velho? Aí, ó. É só o Lula assumir o poder, velho. Que cenas como essa, tá ligado? Se tornam mais frequentes, mano. Porra. É o Braza! O Zanguetso foi muito inocente, né? Ele achou que ele era o streamer. Ele achou que ele era o streamer, cara. Sério. Isso que eu fico louco, tá ligado? Mano, os cara... Os cara vê o streamer fazendo e vai lá e fala... Mano, haha, vou fazer também. Vai tomar... Porra, cara. Tu é maluco. Valeu, Singed. Muito obrigado aí pelos três meses. Vinha ousada. Italo Guedes. Extenso. Muito obrigado pelos dois meses. We are the children. Tomar 9 AD da boca pra lembrar de jogar o Prime nos peitos de Yatala. Que papinha é esse de jogar nos peitos dos outros? Mano, sério. Tem certas palavras que eu não posso ler, velho. Caralho. Eu tô, mano... Tô me tornando um Little Casimiro, velho. A quinta série, tá ligado? Mano, a quinta série da putaria tá muito forte ultimamente. Isso tá foda demais, velho. Cara, eu vou pegar 10 e dar um pré-level aqui. Foda-se. É bom que eu já volto tacando o Kong e Deus no comando. Tá aqui. Eu preciso de... Ainda bem, né? Que sobrou aqui um bagulho pra eu pegar. Pensei que ia chegar aqui no final e ia não ter nenhum item pra eu pegar. Como é? A Fiora, ela é duelista? Ela é duelista. Caralho. Mas mil perdões aí, Fiora. Não vai ser hoje. Teria que colocar um outro defendente aqui, né? Se o Kong aqui não vai servir pra nada. Vou botar um Shogar que ele é ameaça. Vamos ver, seu Kong. We are the children on our name. Guys, vocês sentiram falta das minhas streams aí? Quanto tempo faz que eu não streamo? Faz muito tempo que eu tô, tipo, meio off, né, cara? Não? Caralho. Eu ligo a stream, os caras me chamando de fordo. Tá ligado? Aí eu pergunto se os caras sentiram falta das lives. Não. Tipo, sério, o que que me motiva? Nada. Você ficou sem fazer live? Olha lá. O cara nem assiste. O cara nem acompanha. Mano, sério. Não tá fácil, tá? Que isso, velho? 600 haters. Senti falta porque eu gosto de deixar um stream no fundo durante o dia enquanto eu tô fazendo qualquer coisa. Então tu me deixa no fundo toda vez. Aqueles papos de podcast e de brisar faz com o chat mesmo. Não tem como, porque aí eu não consigo manter minha linha de raciocínio, porque vai ter sempre alguém granselhando no meu podcast, tá ligado? Mas eu queria falar sobre iniciativa no primeiro episódio. Porque eu fiquei com isso na cabeça. Fiora duelista. Cara, aqui eu preciso muito de um guinzinho. Mano, falando sério, velho. Que vontade de comer uma pizza, mano. Caralho, que vontade de comer uma pizza, mano. Ai, obrigado, velho. Pedi um guinço, velho. Ai, aqui já é o item. Ah, uma espada. Nossa, outro arco? Isso aqui é raridade, hein? Cariel raridade. E a dieta, primo, mano. Meu Deus, eu quero comer uma pizza doce. De tipo... Eu crio uma KO3, né? Mas a KO é custo um. Não dá pra pegar a KO3 do começo assim. Pega uma brota e já é. O que importa é o que tu faz nos próximos cinco dias. Não é, velho. Meu personal fala isso, cara. Se você quer botar o shape, tem que abrir mão, velho, dessas coisas. Não pode ficar, mano, ah, não posso... Ah, uma pizzinha porque eu não vou competir. Ah, um não sei o que porque blá blá blá. Não é, velho. Tem que ir se manter são. Tá ligado? Mas como é que se manter são sem comer uma pizza? Eu não sei, velho. Isso que é foda. Double Fior aqui. Vender uma. Pegar 30 de gols. Nela e caixa. Nenhuma de noite. De noite eu não quero comer pizza, né, mano? Recebe uma... Uma... Não é, não, não. Ao colocá-la em campo, aliado com o limiar da noite equipado, recebe 35 cento de ataque. Pô, isso aqui é legal. Nela concede ao aliado uma cópia temporada de um dos itens comuns dela. Aqui ou é muito ou não. É um dos dois. Alguém já testou pra ver qual é a melhor? Eu preciso ter um limiar da noite, tá ligado? Pra poder isso aqui funcionar. Eu acho que eu vou de Nela, né? Olha, ela não virou dois. Porque eu... Caperine, ó. Nossa, isso aqui é absurdo. Pô, se eu perder aqui porque a minha Nela tá 1, vou ficar bolado. Será que compensa fazer o bagulho pra que eu bater em área? Ou não? Ou não, né? Preciso de um... Mano, uma espada e uma capa de MR. Eu fico giga aqui, mano, não fico não. Ele tá falando isso, eu pedindo açaí pra tomar de tarde. Cara, açaí é um bagulho muito errado, tá ligado? Isso que é foda. Cara, uma Q3 faz diferença? Alguém sabe se Q3 é um bagulho tipo assim, uau ou não. Não faz diferença ou não é uau? Saí é puro açúcar. Isso que é foda. Exatamente isso que eu tava falando com o meu personal. É açaí é puro açúcar. Você enche de leite condensado é errado. Mas qualquer coisa se tu encher de leite condensado é errado, né, amigo? Tá de sacanagem. O bagulho é puro açúcar. Mano, eu lembro que eu fui no médico e eu falei que eu tomava... Tomava um açaizinho de vez em quando. Ele falou, porra, açaí é tu pegar um pacote de açúcar e tomar, né? Aí eu fiquei traumatizado. Falei, tipo, não, mano, sei lá. É que assim, mano, eu quero muito, tá ligado? Chegar lá, botar o shape. Só que é difícil, mano. O cara tem que fazer dieta. O cara tem que fazer card. E aí, tá ligado? Eu abro o iFood. Tem 754 mil coisas gostosas. E, porra, tem aquele franguinho que eu como ali todo dia. Porra, tu acha que é melhor comer o quê, porra? Pelo amor de Deus. Saca? É complicado. It's rough, mano. It's rough. Porra, sobra alguma coisa pra mim aqui ou não sobra nada? Ah, soma isso aqui? Eu sou o viciado em açaí mesmo. Papo reto. Mas aí não é só você, né, meu verano? Cara, eu vou roletar aqui por uma... Uma Kale 3. Os perversos serão derrubados. Você terá uma morte, cara. Só gente, os dignos subirão. Meu Yasu já tá 2, já. Falta 1 é Kale, foda-se. Eu quero Kale 3. Agora já tá coisa. Isso aqui tá aqui. Alimentação pra mim é tranquilo. Foda é manter a constância. Eu acho que a constância é o mais fácil, tá ligado? Porque assim, se tu não treinar, o shape não vem. Mas se tu não fizer a dieta, ele também não vem. Só que o cara que só come bem, ele no máximo vai ter um corpinho legal. O cara que treina, ele só precisa fazer dieta. Que aí o corpo vem, tá ligado? É tipo... Mano, não adianta. Tá ligado? Não adianta tu ter o carro sem a roda. Eu tenho fiora? Tenho. Calma aí, deixa eu... Eu já continuo minha analogia. Ah, isso é 2. Jogate. Não é possível. Não é possível. Vai ficar faltando 1 Kale. Meu GP tá 2? Tá 2 também. Coca, água. Sim, cocaína é muito melhor do que água. Outra brisa, né, mano? Não adianta eu querer ter uma Porsche pra não colocar gasolina pódio. Exatamente, velho. O cara... Não adianta, tá ligado? Eu querer ser um... Mano... Tá, o que que eu posso colocar aqui? Eu posso colocar essa... Cai-se aqui, não posso? Eu vou tentar essa Nila 3 aqui. Papo reto. Cai-se a 3, eu acho que seja viagem. Fiora. Eu tenho Fiora. Tem uma Fiora a 2 já, pódios. Hum, beleza. Enekton. Alistar. Fiquei outro aí, pódios. Mete um ZZHot, tá ligado? Imagina a cena. Kay-o 3. ZZHot. Puta Insta FF. Vai tomar no cu. Caralho, bom o último MF, como sempre. Tá, aqui eu acho que eu vou, tipo... Aqui eu acho que eu vou upar. Botar reconhecimento. Com seis duelista. Guardiã Estelar é minha pica. Você receberá... Recebe um duelista e uma Fiora. Mano. É isso aqui, moleque. Eu treinei pra isso. Quanto que é a Kaysa? Cadê a Vene? Interessante, viu? Concede 20% de dano, nananã, depois de causar habilidade, depois de causar dano a um inimigo com escudo. Ah, não. Oito duelista? Oito duelista eu preciso de quem? Eu preciso de... Um Zed. E o que que é aquele outro bagulho ali? Eu tenho Vene já, não tenho? Eu tenho Vene. Eu preciso de Fiora. Ah, mas eu tenho uma Fiora. Fiora e o Zed é duelista, não é? Então, aqui, o que me separa da win esse jogo é um Zed. Pô, eu queria muito colocar algum bagulho aqui, mas... Aham. Esse item ali não é bom. Determinação titânica. Aqui também eu não acho que seria bom. Então, eu tenho que guardar isso aqui pra fazer os itens na mina. Nível oito e Zed. Zine, Zine! É Hunan. Aqui é Hunan e coisa. E o negócio lá de matar a tanque. Mata Giants. Olha o showgato, moleque. Gamer. Vrau, 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 vrau. Nossa, maçã, mano. Vamos, mano. Falaram que Italia nessa season tá broken. True? Não sei. No quarto jogo que eu tô jogando. Quinto. Sei lá qual o jogo de número aqui. Que é o absurdo. Vamos embora. Treze win seguidas. Que isso? Que moleque é aquele ali? Esse aqui que tá se agarrando. O Fiddle é isso? O que o Fiddle faz? Ah, lembrei. Ele é espantalho. Não é? Espantalho que é o bagulho dele? Mano, eu vou pegar esse Jax aqui. Só pelo veneno. Eu podia ter pegou outro arco na real. Posso botar uma luva do ladrão aqui. Não posso? Boto tipo determinação. Ah, esse aqui não vai a luva do ladrão, né? Se eu colocar na anila. Não dá pra fazer Last Whisper. Algum desses bonecos fica bom de luva? Essa porra aqui deve ficar. E aí é foda. Que luva boa. A menina Mari. Foi de base. Valeu, Marezinha. Isso é o Bizz ali do boneco mesmo. Ah, mano. Ô, Xogar. Que má vontade é essa, cara? Porra, pelo amor de Deus. Xogar sonha em CAD, velho. Aí é foda, hein, Xogar. Assim não tem como te defender, não, meu guerra. Pô, preciso de um Zed. Nível oito. Vou economizar dinheiro aqui. Assim que eu pegar um Zed, vou inça pro oito. Aí eu tiro o reconhecimento. No caso, tiraria a Kaysen. Agora o ult pegou de mau jeito a gente aqui, viu? Que isso aqui? MF. Que isso? O Tidela trocou de alto? Absurdo, tá? Mas eu vou vender, foda-se. Duelista oito e... Mano, Deus no comando. Preciso muito, muito. De qualquer item que não sejam esses aqui, velho. Puta merda, mano. Tá, deixa eu ver o que vai vir aqui. Isso. Aqui dá pra fazer uma determinação titânica. Eu poderia fazer Roge nela. Mas eu tenho esperança que ainda dá pra pegar um outro item ali. Então... Dá pra fazer isso aqui. E botar isso aqui. Pra caso eu pego mais um arco. É isso mesmo, foda-se. Quebra Shield nela. Na Kale? Não. Eu quero a Hunan, foda-se. Quebra Shield. Eu poderia fazer uma Roge, só que eu já tenho vento, tá ligado? Tipo, mano... Eu jurei que era um Zed. Não adianta eu fazer quebra Shield nessa Nila, né? Ela dá dano. É melhor botar de com o Armog nela, sei lá, foda-se. Que bagulho é esse, hein? Caralho, olha o Shogat, o diluvio. Bau, 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 bau. E a Thalia paredando todo mundo. Aqui, acho que perdemos. Vai perdendo. Thalia, Yumi, Kaisa. Nila 3, Fiora, N2 e um Zed. É que o Shogat tá dando, não dando. Só que essa Kale, ela é meio magra. Ela tá meio magra, eu acho. A Frontline não tá... Na real, a Frontline tá fraca, não. Na real, tá faltando um Dudelash pra matar os bichos. Seu my best friend, I don't wanna hurt you, but I need to bring... Which way is wrong? Which way is wrong? Hum, o que que eu posso pegar aqui? Dá pra pegar isso aqui. Aí mesmo se eu não der pra botar ali, eu boto essa porra na... Bom, 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 bom... No more. There's nothing that I can't really say... I can't really say... I can't run the game, I can't run no more... Eu estou aqui! O que que vocês tão falando aí agora de política? Do nada! Do nada engataram um assunto político. Out of nowhere sim, foda-se. K.O. 3 muito forte, tá? Que que ameaça faz? Ameaça taunta os bichos. Tchau, Sida. E duelista da Attack Speed. É tipo o Mirage da passada. 30% por acúmulo até 10 stacks, eu acho. Esse aqui é o Mirage duelista da passada. É literalmente a mesma coisa. Hum, o Rogerzinho ta fazendo uma falta, viu? Nível 9, o que que eu poderia colocar aqui, velho? Reconhecimento, será que fica forte? Vou botar tipo uma Leona na bolsa. Tem algum boneco... Ameaça não dá bônus, não. Eu tenho o dinheiro certinho pra upar, hein? Viesse um Urugot aqui, era Insta nível 9 e ta com o Urugot. O que que essa ameaça faz? Olha um Nuno. Eu sou um robô. Dispute meu fugido. Hum... Fugido. Puta aí é foda. Isso aqui poderia ser muito bom, né? Mas isso aqui seria um absurdo. só que eu precisaria fechar a Neela 3 ou refazer ela. Não tô nem aí. Eu vou de execuções. Foda-se. Paguei. O que muda quando sobe de nível? Você consegue colocar mais um boneco. E aí aumenta a porcentagem de vinhos bonecos tipo... Nível mais alto. Quando você vai roletando ou quando tipo atualiza sua loja. É onde eu me lembro é isso. Coloca o Nunu no fundo. Dá tempo dele estacar a bola. O Nunu tem uma bola? Nunu rolam... O Nunu estaca a bola agora. Saquei. Urugot é melhor do que Nunu? Ou não? Troca o Xô. Tchau, Cida. Olha a bola dele. Isso. Troca o Xô é melhor. Mas o meu Xô está nível 2. Trocar um Urugot 1. Sei que ele é custo 5. Deve ser melhor. Urugot é o melhor ameaça. Urugot melhor na backline geralmente. E aí fodeu. Olha o Nunu ali. Fui amassado. Ahem. 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 Outro God. Fido. Fido. Tá. Ah. E a Sangela não fica 3 nunca né. Tá tomando CC é ele. Nossa. Mas aqui amassou. Hummm. Eu fiz meio que uma múltipla. Um ou dois. Mas sei lá. Aqui não tem o que eu fazer não. Eu posso botar ele aqui. Não. Nossa. Trolei. Eu coloquei minha Q no lugar errado. Mas o Nunu tá longe. Então tá bom. Caralho mano. MF1. Deu 7200 de dano. Acho que aqui é posicionamento full né. Não tem muito que ver. Uma luva do ladrão pro Nunu aqui. Isso era insano né. Velcroz. Nila 3 também. Parece o Nunu aqui né. Vai que parece 5 Nunu aqui. Gumi. Capa de fogo solar. Cara. Essas intenção ruim tá. Mas eu acho que. Isso aqui. Eu vou tacar na Vayne. Foda-se. Falta. Um é Nila. Ou duas. Posso faltar. Minha Q morreu. Não não morreu. Em mim quem, Foda-se com a run? Mas eu vou sacrificar o modo. Caralho moleque. Linear no Nunu. Minha venda está aqui em nível 1 Levantou minha venda Deu certo e a tolo agiota colaborou com nós Preocupante 8, 8, 7, 2 Beleza Mais 275 PDL Vamos com calma I'm here Calma Calma Estou chegando Começamos o Iron 4 e já estamos o Bronze 2 O gigante acordou, tá? Calma 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 č